Olá, tudo bem? Mais uma vez, com muita alegria, estamos começando o programa A Arena do Futuro, chegando em sua casa para estudar hoje um tema muito importante O sétimo mandamento Não cometerás adultério, não adulterarás Esse é um assunto que vai, com certeza, ajudar você a enriquecer a sua vida espiritual E tirar também várias dúvidas Antes, porém, eu quero lembrar que nós temos o site da Novo Tempo Novotempo.com.br A Arena do Futuro é o nosso blog Ali você tem vídeos, textos, mensagens, fotos Para que você esteja mais inteirado do nosso programa Temos também o e-mail Arena do Futuro, arroba, novotempo.org.br Através do e-mail, você pode solicitar o nosso curso bíblico Que é o DVD O Grande Conflito, com 18 lições Esse curso é de graça É só fazer o seu pedido e nós enviaremos para você Além disso, nós temos o Twitter do programa Arroba Arena do Futuro E também o meu pessoal Arroba PR Luiz Goncalves Assim, você fica sabendo de tudo E de todos os detalhes De nossas viagens, pregações Por toda a América do Sul Deixa eu guardar meu DVD aqui E vamos agora nos preparar Para o estudo da Palavra de Deus Hoje, vou receber dois pastores Para estudar comigo Debater com você e comigo também O sétimo mandamento Vamos abrir a Bíblia O que eu já falei Mas eu faço questão de abrir a Bíblia Em Êxodo Capítulo 20 Versículo 14 Diz assim Não adulterarás Como já falamos em vários programas Os dez mandamentos foram escritos Em duas tábuas de pedra Na primeira tábua Deus escreveu quatro mandamentos Na segunda Escreveu seis mandamentos Lembrando que Os quatro primeiros Falam do nosso amor para com Deus E os seis últimos Do nosso amor para com o próximo Portanto, este mandamento de hoje Está na segunda tábua E refere-se ao respeito Ao amor E ao cuidado que devemos ter Para com as pessoas Quando Deus diz Não adulterarás O que Deus está querendo dizer Na prática De forma clara Simples Para você entender Para nós entendermos Essa pergunta Eu farei aos dois pastores convidados O que significa Não adulterarás Será que não adulterarás Tem a ver Também Com Com um casal Que mora junto Vive como marido e mulher Porém Esse casal Não é casado Será que Esse casal Está em adultério Ou não Aí nós temos dois pontos Temos O ponto de vista civil E o ponto de vista Bíblico Religioso Nós vamos analisar isso Com os dois pastores E mais É possível Através Da internet Através de sites Através desse tipo De mensagens Que aparecem Aí pornográfica Isso pode ser considerado Também adultério Eu vou perguntar Também aos pastores Sobre a internet Queremos hoje Abrir aqui A ferramenta A caixa de ferramentas Para entender De uma vez por todas O que quer dizer Esse mandamento E mais E aquele casal De namorados Que está namorando E já estão Vivendo Uma vida íntima Como se fosse Marido e mulher Isso também é adultério Isso é lícito É ilícito O que diz a Bíblia Sobre isso Não adulterarás Uau Que mandamento Qual a relação Desse mandamento Com a pornografia As revistas E também a internet Qual a ligação Ou a relação Desse mandamento Com filmes Que tem mensagens Pornográficas Sensuais E que são negativas Tudo isso Nós precisamos entender Na palavra de Deus E ainda Será que O não adulterarás Nos ensina Alguma lição De cuidado De preservação Será que Esse mandamento Ele é corretivo Ou preventivo O que a Bíblia diz O que podemos entender Desse assunto É meu amigo E minha amiga Quando você lê A Bíblia Você descobre Vários casos De adultério Você encontra Na Bíblia Várias Várias citações E registros De casos No passado E aí alguém Para e pensa Por que a Bíblia Menciona Esses casos De adultério Porque a Bíblia Tem Dentre vários objetivos Que tem o principal Que é salvar o homem Mas a Bíblia tem também O objetivo De mostrar o que aconteceu De negativo Na vida de alguém Para que você Esteja precavido E a Bíblia mostra O que aconteceu Na vida desse alguém Depois De positivo Ou de negativo Para que sirva De exemplo E de orientação Para nós No presente Quando falamos Em adultério Vem logo à mente Alguns nomes Um nome Que vem à nossa mente Assim Sem nenhum tipo De dúvida É o caso De Salomão Você sabe Quantas mulheres Teve Salomão? Você sabe Como foi a vida Sexual de Salomão Mencionada na Bíblia? Eu vou te dizer Salomão Teve 700 mulheres E 300 concubinas No total Mil Eu acho Que ninguém Teve tantas mulheres Como Salomão Eu pergunto E Salomão Foi salvo? Se perdeu? O que aconteceu Com Salomão? O que Deus Falou a respeito disso? Qual é a orientação Divina Com relação A casos Como este A diferença De adulterar Com uma pessoa Ou com mil pessoas Isso era permitido? Estava correto? Havia um contexto Cultural Que dava esse direito A ele? Ou não? Vamos falar Sobre Salomão Eu quero jogar isso Na arena Vou botar os dois pastores Aqui na arena E vou pressionar Os dois pastores Eles terão que falar Sobre Salomão E mais Eu quero saber Sobre um outro Personagem da Bíblia É ele mesmo É isso aí É o famoso Davi Você lembra do episódio Que a Bíblia relata De Davi Quando ele Olhou para uma mulher Que estava Tomando banho E então E então desejou Aquela mulher Até que A possuiu Teve filhos Com ela Como fica A história De Davi Quando teve o caso Com Betseba Envolvendo Outros problemas Relacionados a Urias O marido dela E o caso De Abraão Abraão O pai da fé É ele mesmo Teve um filho Com a sua Serva Com a sua Empregada E ainda Depois de um tempo Pela graça de Deus Teve um filho Com a sua esposa Dois filhos Com a empregada Ismael Com a esposa Isaac Aí tem descendências Aí tem consequências Aí tem um futuro Gerações Nações futuras Eu vou tocar Nesse assunto Também com os meus convidados A história de Abraão O pai da fé Esse caso Esse relacionamento Eu gostaria Que o pastor Convidado Dissesse o seguinte Como era a cultura No tempo Dos profetas E patriarcas Podia ter Duas mulheres Era comum assim Ou era pecado Ou não era pecado A poligamia É bíblica A poligamia Tem apoio divino Como relacionar O não adulterarás Com a A ideia Da poligamia Percebe que Esse assunto Tem muita coisa Pra se debater Tem muita coisa Pra se estudar Pra se entender Também Mas a Bíblia Quando fala Não adulterarás Ela chama Nossa atenção Para um outro aspecto O aspecto Espiritual Do mandamento Quando você vai Por exemplo Pra Apocalipse Apocalipse Capítulo 17 Fala de uma mulher Prostituta E usa Como figura De linguagem Essa Prostituição Para se referir A prostituição Espiritual Quando a Bíblia Fala Não adulterarás Ela também Está falando Do adultério Espiritual Existe isso A prostituição Espiritual Será que a Bíblia Nos dá base Pra gente Chegar a esse ponto De colocar O adultério Do ponto de vista Espiritual Ou a prostituição Espiritual Como associar Uma coisa Com a outra O que você acha O que você pensa Sabe Um dia Eu conversei Com algumas pessoas Que viviam Uma vida De prostituição Me impressionou A experiência Dessas pessoas Me impressionou O que eu ouvi Dessas pessoas Normalmente Nós Criticamos Condenamos Colocamos Uma pessoa Que vive Na prostituição Assim E já Julgamos Condenamos E acabou Mas ao ouvir As histórias De algumas pessoas Assim Eu fiquei Preocupado E percebi Que o que leva Uma pessoa A prostituição Deve ser algo A ser considerado Nem sempre Nós podemos Simplesmente Dizer Isso aqui Essa pessoa Está errada Está perdida Nunca devemos Dizer isso Mas nem sempre Devemos julgar Precipitadamente Há casos Em que a pessoa Realmente Conscientemente Quis fazer aquilo E está fazendo aquilo E vai continuar Fazendo aquilo E vai perder A salvação É claro Mas existem casos Que nós precisaríamos Pensar um pouco Mas eu tenho Uma outra questão Um outro ponto A ser considerado O que dizer Do homossexualismo É Pensou Que eu ia Deixar passar E o homossexualismo E o lesbianismo E esse movimento Que tem no Brasil E no mundo E alguém diz Pastor Não mexa nesse assunto Não toque nesse ponto Porque isso Pode lhe processar Não Não processa Eu vou Discutir com os meus pastores Sobre o homossexualismo Sim E você Vai saber Exatamente O que a Bíblia diz E o que nós Cremos Como cristãos Qual é o nosso Ponto de vista Baseado na Bíblia Sobre Esse assunto Que é Tão debatido Nós estamos vivendo Uma época Um tempo Em que O que é certo Está se tornando Ridículo E o que é ridículo Está se tornando certo É algo Que nos leva a pensar Que os valores Estão sendo invertidos Quando Deus diz Não adulterarás Deus não está privando Ninguém dos prazeres Nem da felicidade Muito menos do amor Quando Deus diz Não adulterarás Deus está pensando No bem estar E na felicidade Das pessoas Nós também Podemos Analisar Este mandamento E Fazer uma ligação Com pessoas Que praticam Atos Sexuais Consigo mesma E aí Envolve uma série De objetos E muitas vezes A masturbação Se torna Se torna Algo Praticado Que Deus quer Dos seus filhos Veja só O que a Bíblia Sagrada diz Eu quero chamar Sua atenção Para o Salmo 37 O Salmo 37 É um dos salmos Mais lindos Da Bíblia E um dos meus Preferidos Porque o meu preferido É o Salmo 139 Veja o que diz Murcharão como a relva E murcharão como a erva verde Confia no Senhor E faz o bem Habita na terra E alimenta-te da verdade E o verso 4 Agrada-te do Senhor E Ele satisfará Os desejos Do teu coração E o verso 5 Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Aqui tem dois pontos Que eu quero destacar O primeiro Está no verso 1 O verso 1 diz Não tenhas inveja Dos que praticam A iniquidade Você sabe que hoje Um dos grandes estimulantes Para o adultério E para a prostituição E para Uma vida sexual Errada É a mídia É a televisão São os filmes A própria internet Isso estimula O adolescente O juvenil O jovem A viver uma vida Um pouco mais próxima Do pecado Ou na prática Do pecado A Bíblia diz Não tenhas inveja Dos que praticam A iniquidade Não siga Exemplo De artistas Que praticam Adutério Não siga Exemplo Desses homens E mulheres Que trocam De marido Toda semana Ou de mulher Todo mês Não Não siga Não siga Exemplo De pessoas ímpias Que vivem aí Na mídia Como sendo ídolos No entanto São referências Que não servem Para os cristãos Não são referências Para nós A Bíblia diz Não siga Não tenhas inveja Dos malfeitores Não os tenha Como modelo Como exemplo E a Bíblia diz Ainda no Salmo 37 Confia no Senhor Agrada-te do Senhor Ele satisfará O desejo Do teu coração Eu conversei Com uma garota Um dia desses Ela disse Pastor Eu não consigo Um namorado Eu não Um outro rapaz Eu não tenho Uma namorada Pastor O tempo vai passando E agora Como fica Eu não Tive experiência Positiva De um bom Relacionamento Será que Deus Não tem Uma pessoa Para mim E a pessoa Diz Eu sou tentada Eu sou tentado A buscar alguém Para me relacionar Qualquer um Ou seja Eu estou sendo tentado Tentada Disseram as pessoas A praticar um adultério Porque Não me aparece ninguém Só me aparece Homem casado Só me aparece Uma pessoa casada E eu oro 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 E nada acontece É uma questão Muito séria E nós Respeitamos Muito Essas pessoas Que estão Vivendo uma luta Muito grande Mas o Salmo 37 Diz Confia no Senhor Agrada-te do Senhor Ele satisfará Os desejos Do seu coração Nós vamos fazer o seguinte Uma pausa Vamos Ligar para um amigo Telefonar para uma amiga Fazer contato com pessoas Já já Eu volto Para debater isto Com os meus convidados Até já